Olá meninas, voltei, tava morrendo de saudade de vocês, morrendo de vontade de fazer vídeos e tava sem tempo, uma correria, tava meio complicado de eu fazer. Hoje eu vim mostrar pra vocês uma maquiagem pras festividades que vai ter agora no final do ano, Natal, Ano Novo, fora que a gente sempre, no final do ano, sai pras férias aí. Então eu vim mostrar uma maquiagem assim, bem básica, uma maquiagem que combina com todos os tons de pele, tanto com a branca, com a negra, com a mulata, com a mistiça, né? Então ele fica assim, excelente, tá? É só vocês procurarem certinho o tom de pele, um que combina certinho com o tom de pele de vocês e fica excelente. Eu vou mostrar pra vocês, se não tiver dando pra ver, meninas, eu vou tá mostrando... Olha, eu vou tá mostrando em fotos antes, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, gatonas. E as meninas reclamando que elas não queriam maquiagem muito, cheguei. Então eu fiz uma sem o tom de preto. Então eu fiz sem o preto, tá meninas? Eu vou tá mostrando pra vocês como eu fiz, tá? Espero que vocês gostem. Beijinhos. Quem quiser continuar vendo como faz essa maquiagem, continue assistindo, tá? Beijinhos. Então vamos lá. Ah, não tenho nada na minha pele, tá? Eu só tô com o protetor solar que eu passei. Eu uso também o protetor durante a noite, o que eu comprei é da Vittaderm, que é este daqui, que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, tá? Ele também pode se usar à noite, tá? Tô com mania do tá, né? Tá, tá, tá. Me desculpa. Por causa das luzes fluorescentes, elas também mancham a nossa pele. Pra quem faz tratamento, limpeza diária, essas coisas assim, elas também mancham a nossa pele. Eu vou usar agora o meu mousse, tá? Que é da Merblin. É esse mousse aqui da Merblin, tá? Se vocês quiserem, depois eu faço o resenho pra vocês. Ó, eu aplico ele assim, ó. Uma gota aqui, outra aqui. Usando uma base mais clara que a minha pele, que é essa daqui da Essencial. Passando bem um pouquinho, assim, só pra... Só pra misturar com o meu mousse, tá? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora eu vou pegar a minha paletinha Minha paleta é essa daqui, ela é de 78 cores, tá? Depois eu passo o site pra vocês onde eu comprei Eu vou usar esse tom aqui, ó Eu vou usar esse de cima Pra mim desenhar o côncavo E esse daqui só pra dar uma confirmadinha assim Pra ficar bem mais escurinho, tá? Ele é bem claro, tá? Só pra marcar mesmo Lembrando que quem tem a pálpebra gordinha Ou quando abre os olhos, tampa Não passa no côncavo Passa um pouquinho pra cima, tá? Um pouquinho mais além, assim Quase perto da sobrancelha E aí Um pouquinho mais escurinho, tá? Um pouquinho mais escurinho, tá? E aí Um pouquinho mais escurinho, tá? E aí 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 Eu vou estar usando este dourado aqui, olha É um dourado É um dourado E eu vou estar usando ele Aí eu vou estar usando o fixador Que é esse daqui Ele é da Colors Deixa eu até sei o nome Ah Vou passar aqui E vou dar umas batidinhas nele aqui Na minha pálpebra móvel, tá? Não vou com ele até lá em cima Estou usando o pincel rosa Da linha da Maquilan E eu vou estar pegando este dourado aqui Que eu mostrei pra vocês Este dourado E vou dar uma misturadinha com esse daqui Que eu achei ele muito bonito Ó Eu vou estar dando batidinhas pra ele grudar aqui E aí E aí E aí Vou pegar o meu pincel de côncavo novamente Vou pegar um pouco daquele marrom E vou vir dando o acabamento aqui em cima Mesclando as duas cores, tá? Vou usar um duo que eu tenho Que é esse aqui, um perolado e um marrom O marrom ele é muito pigmentado, mega forte Então eu acho que ele vai ficar melhor que o preto Tá? Então eu vou pôr aqui assim Ele é muito escuro, tá? Então ele vai ficar melhor que o preto, eu acho E ele vai dar um cantinho Mais escuro da nossa maquiagem E não vai ficar tão preto E agora você vai espumar, ó Perolado, do mesmo duo Esse daqui, ó Por aqui, perolado Vou bater debaixo da sobrancelha Pra realçá-la Pra realçar a maquiagem E agora eu vou passar esse delineador Eu gosto, não gosto do Ingel Ainda não tenho muita habilidade com ele Mas eu gosto desses líquidos Como eu sempre treinei com eles Pra mim é o melhorzinho E agora eu vou passar a maquiagem E agora eu vou passar a maquiagem Agora eu vou passar um pouquinho desse brilhinho Batidinho assim, sabe? Que eu acho que dá um charme A nossa maquiagem Você pode bater ele de qualquer jeito É só pra dar um brilhinho Agora eu vou usar um lápis preto É esse aqui, ó Ele é da Dylos É o Pro Profissional É o Pro Profissional É da linha Pro Profissional Ele é mega preto, tá? Então eu vou usar ele aqui Vou usar esse daqui O céu aqui, ele é da Prada, tá? É um pequenininho Pra um dos primeiros Então tem um xodozinho preto E aqui, ó Deposito o produto mais aqui E vem trazendo, tá? Ó Eu vou dando batidinhas Mas cada um Pode aplicar do jeito que quer Esse é o meu Pó bronzeador da Colors E ele tem um pouquinho De brilhinho no meio dele Mas é lindo Eu adoro Eu adoro Eu me amarro Vou pegar o meu pincel também Da linha rosa da Maquilã E vou aplicar também Um pouquinho de Ele também é um pó bronzeador da Vult Aqueles duos da Vult Pó compacto Dural Tá? Número 2 Ó Não avançando o rosto Vou puxadinha Vou tá pegando a outra parte branquinha dele Eu usei o marronzinho como blush Também E vou usar o branquinho O iluminador Aqui, ó Só pra dar uma Iluminadinha Tá vendo? Pra ficar bonito Vou pegar o meu lápis É o delineador lápis Tá? A prova d'água O delineador para lápis A prova d'água Da Vult Cosméticos Também da Vult A maioria da Vult Vase, pó, sombra Vase, rinho Vincolor Vamos puxar um pouquinho pra dentro A gente não pode deixar Eu vou tá usando o batom da Marcelo Beauty Tá? O Angel Que é o que eu tenho Meu predileto Favorito E essa é a minha maquiagem natalina pra vocês Bem simples Discreta Espero que vocês gostem Tá, meninas? E Tchau 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 Tchau